e quando eu come around got the whole thing Wabby Salve tropa do like, que ele fique bem rapaziada e água aqui na voz tropa primeiramente uma boa noite para vocês rapaziada hoje teve jogo pela copa do brasil, está tendo jogo ainda mas vou falar exclusivamente desse jogo aqui Águia de Marabá vs São Paulo São Paulo saiu com a vitória de 3x1 eu queria ter assistido esse jogo ao vivo, mas não consegui rapaziada tive que sair, vou até mostrar um motivo é rapaziada família, estou chegando, é rapaziada para quem não sabe, para quem não me acompanha lá no Instagram eu vou ser pai, pai de uma menina, Deus me abençoe e eu tive que sair com a minha esposa hoje, minha esposa está grave esperando a minha Emanuele eu tive que sair com ela hoje, ela teve um compromisso teve um imprevisto aí e eu não pude gravar o jogo de São Paulo mas estou aqui para reagir os melhores momentos então, vambora que bora agora sim, ela está em jogo no meio de campo, agora uma boa bola esticada tentou chegar o Juan, a bola bem esticada pelo Patrick Juan como titular deixa eu abaixar um pouco isso aqui como é que é o nome do treinador de São Paulo Zubeldia ai mas que lance do Galopo Zubeldia é o nome do técnico de São Paulo me confirma aí rapaziada deixa eu abaixar mais um pouquinho esse jogo aqui que isso, mané que isso, Juan se faz uma coisa dessa não, meu filho mas mesmo assim pô Zubeldia, cara a melhor coisa que ele fez foi ter começado com o Galopo Galopo é um bom jogador um bom meio campista e o São Paulo precisando e o cara não pode estar no banco nunca tem qualidade caraca, São Paulo lindo pra cima, hein isso aí foi o primeiro tempo no que me parece que isso, mano foi falta aí ah, primeira foi falta e a segunda também falta ah, porra da lupa aí não meu filho, eu te elogiando passou perto mas dá pra ele bater mais firme tá melhor pro Águia ou o São Paulo tá mas só deu São Paulo eita ô seu joelho porque aí depois de salvar uma salva duas o Kaique Maiano chegou dando uma levantada no Galopo né salve o e levantar é cartão amarelo olha a força só chega sem disputar a bola aí o Michel jogou lá bola do Diego mais uma bola na mão do Diego a defesa conseguiu cortar depois sim o Goiçola na sequência o Marcos o Jornal ele cometeu a falta ele vai tomar mais um que ele trabalha agora por excesso de vontade por excesso de força dentro da cara mano dentro da cara porra se o juiz não expulsou aí é sacanagem certo tem certo caralho que porrada dentro da cara deu um malho deu um malho e aos árbitros de vídeo que são árbitros que tiveram no campo carreiras mais ou menos esporte PR e o chute direto pro gol belíssimo rolaço hein gol Eder gol do Akia de Marabã E aí a gente vai teorizar sobre o futebol imaginar o que vai acontecer tentar prever todos os movimentos e tentar mudar rapidamente a história cruzamento do galopo toque de cabeça aí não tem como aí não tem como deu um mole pro São Paulo eles fazem ataca pronto voltou tudo pra situação de dois minutos atrás e outra vez como me chama Raúl o cruzamento de novo pô mesma coisa como é que Juan toca no Juan que é gol foi ele que tinha perdido ali aquele gol claro que tava impedido mas aí retribuiu que é isso mano o São Paulo também perdeu um caminhão de gols olha 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 esse pé aí era pra ser mais mas mas no anterior agora o que ele tá chegando é se causou impacto essa mão no peito a mão no peito teve pra mim não tem uma mão no peito mas eu acho que não é essa mão no peito que tem um impacto suficiente para derrubar falta de ataque deu falta de ataque claro você não daria nenhuma das duas você daria a pênalti ou daria a falta de ataque então tá bom com o Morena cruzamento feito vai chegar pro Luiz Gustavo olha Luiz Gustavo isso é um deboche meu filho é uma pancada Luiz Gustavo gol do São Paulo se a ideia é ampliar a vantagem trazer um resultado ainda mais confortável então rapaziada foi isso daí São Paulo venceu parece que convenceu sei que o Águia tava com um a menos mas fazer o que? jogo é jogado não adianta igual eu falo é coisa do jogo poderia acontecer com o time do São Paulo o Águia teve o jogador expulso fazer o que gente? é consequência do jogo o jogo é jogado não adianta por isso que se chama futebol o futebol é imprevisível entendeu? mas é isso aí o São Paulo venceu Zubeu o dia salve tropa meu vídeo acabou cortando aí deu memória cheia mas parabéns ao São Paulo o São Paulo venceu é isso aí mesmo que tem que fazer não importa se o seu adversário é inferior ou superior que eu acho bem difícil o São Paulo tá jogando bem o técnico acho que deve tá fazendo um trabalho específico aí com esses jogadores ainda mais com os jogadores mais jovens né? tá aproveitando tudo que tem é isso mesmo tem que usar é pro outro lado igual meu Flamengo cara tá ruim demais o Tite não vai sobreviver é diferente do São Paulo se o São Paulo tivesse com esse técnico tivesse pegado o Flamengo no jogo anterior que teve aí deles eu acho que o São Paulo eu faria um jogo até mais difícil do que fez mas tá de parabéns venceu é isso mesmo deu o primeiro passo agora o segundo vai ser no Morumbi tem que passar é o atual campeão da competição então eu posso falar que o São Paulo é o favorito por ser o atual campeão entendeu? mas é isso aí rapaziada quem gostou do vídeo se inscreve aí no canal quem não é inscrito deixa o like no vídeo rapaziada que gostou comenta muito aí o que vocês acharam dessa vitória do São Paulo saudações rubro-negras tudo aqui é o Flamengo um abraço tropa tamo junto